MAMA PULICIÇO LADÃO Artigo 570 As cachorras criando o tema de guerra Você é o ladrão Artigo 570 A polícia bora quando eu sou o rei Calo, a parte que eu peço os olhos quando eu chego Se a covinha é foda, o homem é tão negro Doutor de alto ponto Deixa ter ataque Já com meio ligeiro pros gols Eu só confio, tem mais de guerra Sempre tem, tem foda A gente ganha até, tá pra praia pré Demada porra, solta a banco usando o curso de Versace Se viu tal, usando o caminhão da rádio Presente o time do clube Cabalho de troia Nem tudo que vira é, nem liga nem joia Então vem naquela luta lá, vem Fala aí, João Vem ver aí, ó cara de ladrão Com quem que é? Tá calando o caralho Se eu sair, preocupar, basta a bola roubar Então vem confiado, né? Eu percebi, pensei Ó só, cara, troca seu Diz que tinha um caralho Primeiro de isso e aquilo Quem é? Vintei ele pra beber Quero um quilo Um quilo de queso Cê conhece quem? Cê é lá, então vem Eu sou o povo perfeito Irmão, quando ele falou Um quilo é um terço, é um mil Aqui já caiu, mas onde é que já se viu? Você é idade, pioneiro Então parei daqui a mim, vou chavão Nesse estrange Já pulou, cistou No perco de chinelo No ventrão errão Boca a tela Pusou sua ação A 550 Passou As viéu, nos pergões de ver No meio da pessoa dominada Jura a luz de harmonia O que é a esperidade Já falta E aí Pusou sua ação